Fala molecada, estamos chegando com mais um Rumo ao Estralato de Goleiro, dessa vez para reconstruir a carreira dele. O Hugo Souza, o Hugo Neneca, goleiro do Flamengo, que a torcida não quer vê-lo nem pintado de ouro. Será que a gente consegue salvar a carreira desse garoto e transformá-lo em um grande goleiro, o goleiro do Hexa da nossa seleção brasileira? Comenta aí o que vocês acham e comentem se vocês querem realmente essa série, que pode ser gigante, ou apenas alguns experimentos, se vocês não curtirem, é claro. Estamos aí no menu inicial e vocês estão ligados, ele está no Flamengo, é o início da carreira para reconstruí-lo, provavelmente no Rubro Negro Carioca a gente não vai ter nenhuma chance. Estamos em mais uma temporada e possivelmente ele vai ser negociado, vamos ver o que vai acontecer. Flamengo campeão da Flórida Cup com 7 pontos é o torneio de pré-temporada, o Hugo Souza teve as chances ali, cara, mas a gente não quis jogar, porque queremos, é claro, competições. Ele está fora da escalação aí do time na estreia da Copa do Brasil. E se liga, técnico ainda não confia no atleta. Segundo jogo, o Flamengo empatou em 0x0, mas perdeu o primeiro por 2. Com o Hugo Souza fora do time, o Flamengo está eliminado. Estamos no banco de reservas aí para a estreia na Libertadores, mas eu estou achando realmente que a gente vai ser negociado. Até agora não tivemos chances nos jogos realmente valendo alguma coisa. Temos agora a estreia no Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Hugo Souza não tendo nenhuma chance. E opa, primeiro, hein, começando o Brasileiro, ele está como titular. Vamos lá então para o jogo para controlar o nosso futuro grande goleiro para dar essa volta por cima, iniciando agora. Tem o Santos aí 80 de overall no banco e o Diego Alves 78 e o Matheus Cunha 71. O Hugo, no caso, seria a terceira opção. A janela está fechada e possivelmente esse seja o motivo dele ainda não ter sido vendido. Bora aí, mano. O Hugo Souza preparado com os jogadores. Vamos ver se ele ainda vai estar naquela falta de autoestima e a gente estreia no Maracanã. Provavelmente certeza que a torcida vai pegar no nosso pé até a gente ter um pouco mais de confiança. Assim como pegaram no Andréas Pereira. Tá amando esse início, cara. E quer que vire realmente uma super série, é só deixar o seu botão do like. Bora bater mil aí para eu ter certeza se vocês querem ou não a continuação. Bateu em 24 horas, mil likes. A gente faz já logo na sequência o segundo episódio. Vamos ver na cobrança de escanteio. Nátio manda. Neneka não sai do gol, fica indeciso. Olha a bola de bicicleta. Volta ainda com o Galo. O Jair vai experimentar de longe. Neneka de olho. O Zaratio manda. Neneka encaixa. E tem bola esticada para o Zaratio. Neneka só deixa ela morrer em tiro de meta. Mas aí teve uma confusão antes, cara. O Everton Ribeiro fez uma falta ali. Juizão voltou o lance. Olha só. Era o tapa ali para eles virem no contra-ataque. Calçou realmente o Everton. Carequinha Everton. Vem bola aí para o Nátio. Bater na área. Ou tentar direta. Ele cruza. Zaratio briga. O Andréas corta antes. O Galo pega toda a segunda bola. Ademir Reis, América Mineiro. Trabalhou com o Jair. Bola para o Vargas. O Chileno bate. Contaram com o desvio. Mas o Neneka saiu muito bem no canto. E olha a nossa reposição de bola, cara. Saímos bem. Ali tem falta perigosa para o Flamengo. Cruzamento na área do Galo. Vai sobrando com o rubro negro. O Carioca. Vamos ver. Levantou. É para fazer. Gabi. Manda por cima do gol. Nath Fernandes tem a bola para o Galo. Cruzamento ali. O Davi Luiz afasta de qualquer maneira. Ainda sobrando. Arana. Viu no meio. O Otávio está livre. Tem o Eduardo Vargas. Ele não toca. Prefere com o Zaratio. Agora no Nath. O Arana. Cruzamento. Davi Luiz de novo. Ademir. Não dá, cara. O Galo vem que vem. Igual um rolo compressor. O time do Flamengo não está jogando nada. Aí o Vargas para o Zaratio. Bateu. Spalma. Neneka. Hugo Souza. Vugo Neneka. Defesaça, mano. A gente está fazendo uma estreia absurda aí com a camisa do Flamengo nessa série, né, mano? Outra bola esticada na esquerda aí com o Guilherme Arana. Cruzamento. Essa é tua, Neneka. E opa, opa. BH tem rede. Tem gol do Flamengo. Aos 78 minutos na saída de bola ali que iniciou com o Neneka. O time veio tocando com calma. O Gabi viu o BH, tocou para ele, limpou, bateu no canto alto esquerdo do Everson. É 1x0 para o Mengão, meu irmão. Momentos finais do Clássico Nacional. Vem o Nath Fernandes. Cruzamento para o Hulk. Rede. Rede. É gol do Galo. O Hulk empata aos 43 minutos da segunda etapa. Vamos ver se teve falha nossa aí com o Neneka. Cara, aparentemente foi uma bola queima-roupa, mas poderia ser defensável. E cara, ah, dava, mano. Dava. Dava para o Neneka defender essa. A gente estava fazendo um início absurdo. E conta com uma falha, uma falha, mano. Ou sei lá como queiram dizer, mas dava para defender. Era uma bola muito defensável. O Hulk bate, ó. Cara, mano. Aí estão de sacanagem com a gente, ó. Olha onde a bola passou. Neneka. Ô, Neneka. Aí não, véi. Aí deu ruim demais para a gente, cara. Uma falha que está custando a vitória para o Flamengo. Aí o Andréas Pereira sai e entra o Diego. Flamengo lá no ataque. Pode ser o último lance. São três de acréscimo. O Neneka aparece por ali, ó. Vamos ver. Tudo ou nada. Não tem contra-ataque, então a gente se manda. A bola para o Gabi. Voltou para o Neneka e vai fazer. O Neneka estava ali, cara. O Neneka estava ali. Quem sabe se essa bola sobrasse. Fim de papo. E olha, vai. No Maracanã. Para o nosso goleiro, véi. A gente estava bem demais. Estava pegando muito. Até tomar o gol do Hulk. Treia, então, mano. Tropeçando e muito. Agora tem jogo contra o Rentista. O Neneka. O Rentistas, né? O Hugo Neneka está fora da escalação. Vamos dar uma ligada no nosso treinamento. A habilidade de goleiro, véi. Vamos colocar no máximo. Força nem precisa tanto. Velocidade precisa. Defesa para goleiro não adianta. Então vamos focar em velocidade. Vamos deixar o passe dele também mais calibrado. O chute deixa com dois. E a gente pode treinar, inclusive, algumas habilidades especiais. A primeira de todas, mano. Pegador de pênalti, né? Eu acho que para goleiro é uma das mais fundamentais. Vamos tirar um pouco em velocidade. Vamos tirar também em passe. E é esse, cara. Vamos botar seis ali para ele adquirir essa habilidade em 100 dias. Quarta rodada já da Libertadores. O Neneka sequer foi ao banco em todas. O Flamengo tem sete pontos, mas está pau a pau aí com o Racing também. Quarta rodada já do Brasileiro. Dez pontos até agora. O Neneka só no banco, velho. A gente jogou aí os jogos realmente de pré-temporada da Florida Cup. E uma partida de estreia no Brasileiro. Mas agora voltamos novamente. E é no... Nossa, velho. No Maracanã de novo. Na Libertadores. Uma derrota. Pode tirar o Flamengo do G2. Aí o bicho vai pegar, né? É hora de catar mais do que nunca. Comebol Libertadores jogando aí com o nosso segundo uniforme, tanto do Neneka quanto do Flamengo. É bola contra a União de La Caleira. A Rascaeta reclamou de falta. O juizão foi na bola, no lance exato e marcou a falta. Olha aí. Uma bola perigosa e meia para o Flamengo. Vamos ver um pouco de perto. Quem bate é o próprio Arrascaeta. O Uruguaio nela carimbou em cima da barreira. A sobra do Flamengo. Chute para longe do Pedro. Se liga, bateu em cima da barreira. A bola voltou. O Pedro teve a chance, mas finalizou mal demais, cara. Aí o Leiva cavou ela na área. Vai Neneka. Boa. Pegamos. Mais uma chance para o Flamengo. Defesa do União de La Caleira. Não parece estar muito confiante. O Diego Rivas solta a bomba de longe. Está na linha de fundo ali. Não chegou. Preferiu cruzar antes. O Davi Luiz afasta, mas cede escanteio para o União de La Caleira. 74, 75 minutos. BH está em campo. O Gabi também já entrou. Vem bola cruzada. Neneka. Saiu mal para a caraca. Olha a bola. Vai Neneka. Rasga para onde está apontando o nariz. Nada de brincadeira. Está acabando o jogo. União de La Caleira. Chegou de novo. Batida com desvio. Sobrou livre. Rede. É do União de La Caleira. Leiva. Abre o placar e vai nos colocando em situação complicadíssima. Agora será que teve falha do Neneka? Teve, mano. Teve muita falha. A gente estava mal posicionado. Ele saiu automático ali no comando para tentar antecipar ou fechar o ângulo do cara. Mas esqueceu que ele poderia cabecear por cima. E foi o que ele fez. 1x0 com mais uma falha. Essa não tão gritante. Mas falha do Neneka. E é o que eu disse, mano. Olha só a derrota. Flamengo caiu para a terceira posição. Agora vai para a última rodada dependendo de uma combinação de resultados para conseguir avançar para as oitavas. E, mano, que incrível. A gente ficou fora de quatro jogos aí na sequência do Brasileiro para ele estar escalado como titular no último jogo contra o Racing. Só a vitória interessa para a gente conseguir a vaga. E o Neneka não pode falhar. O jogo é lá na Argentina. E ele está seta para cima com 75 de over. Subiu mais um ponto. E para quem está curioso, olha só os quesitos dele, mano. Ponto principal força do chute. Pode ser uma boa arma aí em uma cobrança de falta. Mas o talento de goleiro é 84 e é um futuro, mano. É só a gente ter paciência com ele que uma hora o cara deslumbra. Dois metros e dois de altura. Está lotadaço. Estádio do Racing. Estádio Presidente Peron, mano. Expectativa de um jogaço. O time deles é ofensivo e precisa ser ainda mais hoje. Porque eles não estão garantidos na próxima fase. Já está cara a cara com o Neneka. Abre o placar. Abre o placar, o Racing, aos 19 minutos. Fertoli. Olha só a jogada. Ele passou livre nas costas ali do Mateuzinho. O Neneka agora não teve culpa, né? Não dava nem para a gente chegar no abafo. Já tinham jogadores ali acompanhando a jogada. Mas, velho, falha feia foi do Mateuzinho. Olha, se liga. A gente tentou fechar o ângulo. É, é. 40 minutos da segunda etapa. O Flamengo não deu um chute. A gol até o momento. A Rascaeta saiu. Entrou o Lázaro. E aqui tem bola de escanteio. Segunda trave. Afasta o Arão. Sobrou ainda com o Esqueloto. Vai tentar a finalização. Já perdeu. O contra-ataque é do Flamengo. Quem sabe aí com o empate a gente pode ter alguma possibilidade. O time está se mandando. Neneka está olhando essa jogada de longe. Vamos ver qual é. Vai, Neneka. É tua hora de brilhar, mano. É tudo ou nada. Esse resultado não adianta para o Flamengo. O Neneka tocou para o... Ah, velho. Não foi culpa dele. Não foi culpa do Neneka, velho. Era o último lance. Vai acabar ali. Bola no meio do campo. Juizão. Que isso. Ele deu um minuto e demorou para acabar. Mas fim de papo, 1x0 contra o Racing. A gente está eliminado da Copa Libertadores. E o Neneka chora. O time aí foi muito eliminado, cara. Sete pontos. O Neon de La Calera foi o primeiro do grupo com 13. E o Racing com 12. Nossa situação aqui no Flamengo cada dia está pior. E com certeza ele vai ser negociado, empurrado para algum time. Fora da próxima partida contra o Fortaleza. Aí já pelo Brasileiro. O Flamengo tomou 4x0. E inacreditável é Cris, hein? O time caiu para sétimo. O time bateu o Inter por 3x1 no Beira Rio também. Sem o Neneka. Mas agora ele está para o Fla-Flu. Décima primeira rodada. A última chance dele no Flamengo. Com certeza que a janela abre daqui a dois jogos. Só vamos então, rapaziada. Para esse clássico. A chance do Neneka. A chance de ouro é agora. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando no Flamengo. Tem bola aí com o Caio Paulista. Fluminense começa atacando, hein? Martinelli. Tentou a finta e passou do João Gomes. E com falta volta o lance. Já cobra errado. Volta essa com o Neneka. Mano, olha o Cano marcando. Neneka sai bem no peito do Arrasca. O Cano está cara a cara com o Neneka. Preparou. Bateu no canto. O Neneka voou nessa bola. E na saída dele foi boa, cara. Só que olha só. O meio campo perdeu. O Andréas Pereira chegou atrasado. E o Cano foi lá. O Neneka acompanhou até a rente a trave. Cano de novo. O Neneka defendeu o rebote. Aí é sacanagem, né, velho? Aí não dá para culpar o Neneka. Ele fez a parte dele. O gol do Fluminense está ali. Olha só como foi a jogada. Germano Cano sai livre. Bate. Neneka defende. Dá o rebote para o lado. Como manda aí a norma para um bom goleiro. Só que do lado, Caio Paulista estava livre. Aí tem o Cano disparando. Vai tentar encarar a marcação do Flamengo. Ele dá uma penteada na bola. Volta com o Martinelli. Olhou para o meio. Caio Paulista prepara. Manda no canto. No contrapé do Neneka. 2x0 Fluminense. Ave Maria, velho. Todos os jogos que a gente jogou aí do Neneka. Quatro partidas. Ele tomou gol nas quatro. E nessa ele tomou dois. Tem mais uma chegada. Aí o Cano vem para o giro. Bateu o Neneka. Vem para fazer o encaixe dessa bola. Bola recuada. Neneka manda aí. Saiu bem, cara. Apesar das vais da torcida. Ele tem uma reposição ali boa. Pelo menos na nossa série. Na vida real não tem. Vai acabando o jogo. Olha o gol. Gabi gol. Desconta para o Flamengo. Na verdade é o Pedro. Pedro. Oca de cabeça. Luminense 2. Flamengo 1. Para amenizar um pouco as vaias que vão acontecer em massa após o fim da partida. Jogo contra o Corinthians. O Neneka ficou no banco. O Flamengo venceu lá na Neoquímica. E sobe para quinto. O Neneka está com 76 de overall agora. Jogo contra o América. 0x0 no Maracanã. Último jogo agora. Antes da abertura da janela. O Neneka banco novamente. Parece que o Paulo Souza não vai nos colocar aí para jogar. O Flamengo tomou. Perdeu. Aliás ganhou 4x0 do coxa. Lá no Couto Pereira. E era o que eu esperava mano. Olha só. Oferta para o Neneka para sair do Flamengo. E não é uma oferta para ele repensar. Pensar e tentar dar uma resposta. É uma intimação. O Flamengo simplesmente colocou o cara aí na lista. E quer vender por qualquer valor. O primeiro que pegar chega. Eu não mostrei. Mostrei rapidinho. Quem assistiu está ligado. Qual é esse time. Tamo junto sempre. Próximo episódio. A gente confere se é que vocês vão querer. A sequência do Neneka. Para a gente dar. Revira a volta na carreira dele mesmo. E um dia aí. Quem sabe voltar no Flamengo. Como um super grande goleiro. Tamo junto. E até a próxima.